Boa tarde galera Estamos passando aqui da cidade de Murici, no estado de Alagoas Eu já quero mandar um forte abraço aí para Bruno, promotor de venda do G Barbosa A grande cidade capital, Maceió Forte abraço aí Bruno, você é gente boa da melhor qualidade Grande promotor, mas não é de justiça não, promotor de vendas Vou mandar um forte abraço para Ivan David Everton, Sandro Toda essa galera aí, Pedbrek de São Paulo Dois viajantes na estrada Zé Pedbrek Toda essa galera qualificada Vamos aí assistir o vídeo, dá seu joinha e deixa seu comentário galera Dessa cidade da Alagoana aqui que a gente está passando neste momento A gente está passando no cabelo Tchau 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 Vamos lá. Por isso, aí depois vem a união dos palmares, ok? Vamos lá. 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 É, galera. Estamos chegando aí na união dos palmares. Vamos lá. Vamos lá. Perímetros urbanos. E união dos palmares. Vamos lá. 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 Mas já está passando no centro mesmo de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo Aqui vai para o centro de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo de União dos Palvários Aqui vai para o centro mesmo de União dos Palvários Aqui é o centro de União dos Palvários Zumbi dos Palmares 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 Zumbi dos Palmares